Olá Cláudio, aqui é o Gabriel, vamos começar a verificação do seu exercício E3. Antes de mais nada, fique atento a regras de nomeação dos seus arquivos. Você enviou o arquivo pelo mudo com o nome somente E3, eu que renomeei para Cláudio E3. Nós temos uma regra, ela deve ser, esse arquivo deveria se chamar SD-F6211-009, que é a sua matrícula, traço E3. Dessa forma eu posso classificar quanto turma, quanto a pessoa e qual exercício que é, de uma forma mais fácil, sem precisar procurar, enfim. Vamos começar nossa verificação, que eu deixo para daqui a pouco, pelo passo 2, que foi abduzido. Cadê o passo 2? No views, passo 2, passo 2, não está aqui. Estrutura analítica da organização ORG, está com o grupo. Passo 1, está assim. E o passo 2, tem a tabela, passo 2? More tables, existe a tabela, passo 2. Então eu vou criar, deixa eu ver como é que está essa tabela, passo 2. Texto 28, 29, e deveria ter um 30 aqui. Tudo bem? Tem estrutura ORG. Tabela, tabela aparecendo no menu, tá? As tabelas aparecem no menu, sempre. Vou fechar. É, em vez de criar, eu vou aplicar a tabela. Aqui, ó. Vou botar a tabela no seu passo 1, que a gente não vai usar mesmo. Você continua apresentando isso aqui antes do nome. Eu esqueci de perguntar. Eu vou dar uma olhada nisso essa semana. Não sei o Exercia 2. Eu fiquei tentando descobrir, né? Aqui no News Options. Vou até descobrir qual campo que era. Lembrei do 2007, mas não achei. Acabei esquecendo. Bom, nós temos estrutura ORG aqui. Botão direito, Custom Fields, Lookup. Você tem uma máscara. Você colocou dois níveis de carácter e um nível de número. Na verdade, nós temos que ter carácter também. Por quê? Aqui dentro, Eu quero ter o terceiro nível organizacional da sua empresa. Talvez ela tenha só dois níveis. Daí você criou esses dois aqui. E não criou o terceiro. Então, eu vou deletar. O importante é saber que existe. Saber como funciona, certo? Não vou corrigir para ficar igual ao projeto dessa vez, não. O importante é se adequar às suas necessidades. Bem, você criou a descrição aqui. E deixou a primeira vez marcada. De baixo, marcada. Muito bem. Então, eu fecho. Consigo selecionar somente esses três tipos de opção. E ele traz o nível ORG1 já junto com ela. Dando uma olhada nas suas atividades. Deixa eu passar para o próximo mando. Passo 4. Eu vou dar uma olhada aqui. Nas suas atividades. Elas deveriam ter sido criadas com o nome, com o verbo. Então, aqui. Desmatamento é realizar desmatamento. Ou fazer desmatamento. Ou desmatar. Aqui terraplanagem é realizar, fazer. Ou terraplanar. Compactar terreno. Terrapanar terreno. Desmatar terreno. E assim por diante. Então, todas as atividades, elas devem estar com o verbo. Isso aí você terá que renomear as suas atividades. Outra coisa interessante é sempre colocar atividades agrupadas. Então, essas três primeiras atividades aqui, que você criou, cria um pacote de trabalho para elas. Talvez, a compra, preparação, alguma coisa parecida com isso. Bom, esse é um modo combinado. O modo combinado, na parte de cima, passo 4, asterisco. Embaixo, teste de uniforme, onde você deveria selecionar o note aqui. De forma a passar, eu passo em cima. Selecionando essas atividades. Essas atividades da sua EAP mais atividades. Embaixo, eu tenho o dicionário da sua EAP mais atividades. Lembrando que aqui você pode, deve ter, descrição, objetivo, estimativa de recurso, premissas, restrições, pretérito de aceitação. Enfim, um monte de coisa que você pode colocar no seu dicionário da EAP. Essa formatação visual que você fez, nós pedimos que você fizesse aqui no Textiles. Então, tudo que é milestone, você colocou azul petróleo. Talvez você tenha sido aluno de turmas anteriores, ou então, pegou um guia de exercício mais antigo. E essa aqui era a cor padrão, até o guia de exercício mais recente, que escolheu o laranja para milestone. Eu também prefiro essa cor, então eu vou deixar assim. O azul, as atividades também eram mais bonitas, então eu vou deixar o seu azul. Só quero ver se você fez. É, você fez assim. Por quê? Além do Textiles, que formata como padrão, todos os milestone serão dessa cor. Inclusive, se eu transformar isso aqui em milestone, fica com a cor que eu escolhi. Então, aqui eu agora vou desfazer. Desfazer é melhor. Peraí, tá, sei lá. Desfazer, tá. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Bom, vamos continuando. Se eu lembrar, eu volto. Padrão de cor, eu prefiro esse. É, lembrando, eu volto. Vamos falar dos elementos dessa sua tabela, desse passo 4. Nós temos ID e código WBS, que nós comentamos no exercício E2. Nós temos junto deles agora um texto 27 e um ID único, o NICID. Esses quatro elementos, eles funcionam de forma a identificar a sua ERP mais atividade. Falando em identificação, falando de WBS, repare que o project constantemente renumera isso errado. Então, fique olhando essa parte aqui. Você vai ver que quando eu pedir para renumerar o projeto inteiro. Opa, falei besteira. Eu vi errado. Eu pensei que esses três estivessem dentro de vida. Mas não, tá certo, tá certo. Dessa vez o projeto não fez errado. Mas é muito comum você ter problemas aqui. Deixa eu tentar forçar um. Aqui, por exemplo. Um, dois, quatro, três. Em vez de três, quatro. E se eu trouxer de volta. Sete, três, sete, cinco. Então, agora sim, se eu pedir para renumerar. Você vai ver que vai ficar agora correto. É muito comum o projeto se enrolar. Bom, por causa da atividade, texto 27. Um texto sem formatação, pré-definido. Onde você pode criar o seu padrão. Para identificar essas linhas do projeto. Inclusive, um padrão diferente para cada pacote de trabalho ou produto. Enfim, para cada setor do seu projeto. Vou pular para ele, sessor e sucessor. Para falar somente no final. Nós temos aqui, pacote de trabalho, flag 16. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, viu? Divinuir todo mundo. Eu vou olhando suas atividades e também o... O que é ou não pacote de trabalho. Então, repare que pacote de trabalho não é a mesma coisa que summary. Então, esse aqui não é pacote de trabalho. Esse aqui não é. Não é. Não é. Não é. Esse eu não sei. Terreno. É. Pacote de trabalho, ela é um elemento summary. Mas ela é o último antes das atividades. Então, todo pacote de trabalho é produto. Todo pacote de trabalho é summary. Mas nem todo produto, nem todo summary é pacote de trabalho. Então, edificações. Edificações é relativo, porque você tem atividades aqui também. Então, se gera dúvida, eu vou deixar sim. Sapatas é com certeza. Vigas e pilares é com certeza. Instalações é. Cais é. Vigas é. Base é. Então, só aqui em cima, esses dois que não eram. Continuando. Tipo da tarefa. Nós pedimos que você incluísse pelo menos um tipo de cada. Então, aqui é fixed work. Aqui é fixed unit. Você vai ver que o fixed work de do esforço fica assim. Nós temos responsável. Você deveria ter incluído responsável por todas as atividades. Todos os summaries. Só os marcos que ficam sem atividades. Nós temos ainda a coluna marcos e a coluna produtos. Ballstone e summary. Na coluna marcos, nós podemos ver o que é ou não é marcos. E podemos, inclusive, mudar uma coisa para outra. Então, terraplanagem agora é considerado um marco. Por mais que tenha duração. Você vai ver na próxima aula que marcos não tem duração. Se você colocar aqui 20 dias e dizer que é marco, mesmo assim o projeto aceita. Então, você deve tomar cuidado com isso, tá? Vou deixar aqui. Não. Produto, ele diz para você o que é ou não é produto. Tá? Vou trazer isso para cá. Que eu vou usar agora. Fazendo a verificação dos seus predecessores e sucessores. Reparei agora que não lhe falhei em nenhum número. Então, anote aí o número 75, o número 11 e o número que aparece na tela também. Bom, predecessores e sucessores. A primeira coisa que eu vejo é se todos os elementos do seu projeto possuem predecessores e possuem sucessores. Além disso, seria bastante interessante se você tivesse aqui um início do projeto. Início do projeto. Do projeto. Sendo ele... Essa é... Marston. E um término do projeto. Você tem o início da construção e o término da construção. Mas eles têm... Enfim, eu vou criar. Início do projeto e término do projeto. Do projeto. Aqui... É bom para fazer referência, depois pegar a data dele. Vamos falar sobre isso. Então, nós temos todos os elementos do seu projeto aqui. Mostrando todo o mundo. Eu vou pegar predecessores no autofiltro e pedir para mostrar só o que está vazio. Então, o soco está vazio. É isso. Então, eu vejo que eu não tenho compra do terreno. Eu vou colocar o início do projeto. E D3. Aqui. Opa. Aí, D2. Ele não pode ser o predecessor dele mesmo, né? E D2. E... Compro o terreno e início do projeto. Então, quando eu inicio o projeto, eu só... Imediatamente, só compro o terreno. Simples assim. O terreno do projeto, eu vou escolher os predecessores dele daqui a pouco. Ele deveria ter o predecessor e terá. Então, vou selecionar todo mundo aqui. Sucessores. Em branco. Eu tenho o fim da construção. O fim da construção, talvez, delimite o término do projeto por si só. Então, eu vou fazer isso aqui. Deletar esse e dizer que 44 é sucessor de fim da construção. Agora, eu vou tirar esse autofilto. Esses marcos são interessantes porque, às vezes, algumas atividades, elas não têm sucessor. Digamos que a atividade seja entregar relatório no cartório. Essa atividade, talvez, não tenha nenhum sucessor. Era uma obrigação, eu entreguei e disso não parte nenhuma outra atividade. Então, para onde que eu jogo essa atividade? Eu jogo para o término do projeto. Eu não jogaria para o fim da construção, nem fim da construção das edificações. Nem jogaria desnecessariamente para outra atividade, criando um vínculo desnecessário, que pode me atrapalhar. A não ser que esse vínculo seja verdadeiro. É sempre interessante ter início do projeto e término do projeto. Mais para frente do curso, inclusive, nós vamos usar esses campos para outras coisas. Então, todos esses elementos possuem predecessor, todos possuem sucessor. Vamos ver agora, clicando aqui, produtos, pedindo para mostrar todos os produtos. Eu vejo que nenhum deles está sequenciado. Muito bem, não era para estar mesmo. Então, legal. Seu próximo modo aqui é o passo 4DR. O passo 4DR talvez esteja escondido. Porque eu esqueci de verificar os tipos de sequenciamento do sistema. Seu projeto. Você criou somente término para início. Nós pedimos, dentro do produto aqui vindo em predecessores, eu posso ver os 4 tipos de relação que nós temos. Então, nós pedimos que você incluísse pelo menos um de cada. Então, eu posso, por exemplo, escolher aqui, início para início, para esse. Para esse aqui. Diretamente nesse campo, eu posso escrever término para término. Isso tem formas diferentes de eu sequenciar. Escrevendo direto. Indo em task information. Vindo aqui em link task. Que aí já cria término para início. E além disso, eu posso ter retardos e antecipações. Então, aqui, eu quero que concretagem. Vamos ver quem tem concretagem. Formas. Digamos que o concreto tem que secar. Então, antes de fazer a... O que seria formas? Eu não sei se o seu jeito servia. Mas, aqui, formas. Eu tenho que esperar um pouco o concreto secar. Então, 16. Término para início. Mais 30%. Então, 30% da duração da concretagem. Depois, formas vai começar. Isso poderia ser fixo. Poderiam ser 10 dias. Não, 10 dias, porque você cai muita coisa, né? Deve ser. Uns 3 dias. Tá? Poderia ser uma antecipação. Digamos que a terraplanagem, ela pode começar um pouco antes do desmatamento terminar. Porque eu começo a desmatar numa ponta do terreno. E antes de terminar o desmatamento todo, eu posso começar a terraplanagem onde eu já desmatei. Então, é FS menos 2 dias. Termino para início, menos 2 dias. Posso começar um pouco antes, ganho assim 2 dias. Tá? Bem, anote aí. Número 75. 75. Agora sim, Relationship Diagram, que está aqui. Modo combinado. Parte de baixo subordinada à parte de cima. E aonde eu clicar, eu vejo predecessor e sucessor. Então, passando aqui, eu posso ver. Predecessor e sucessor. Com o tipo de sequência. Por exemplo, término para término aqui. Com retardos e com antecipações. Tá? Tudo isso eu vejo no Relationship Diagram. Vindo para o seu passo 5. Diagrama de rede. Aqui no layout. Eu vou desmarcar isso aqui. Primeira coisa que você fez. Foi vir justamente no layout e pedir para não mostrar summary task. Depois você veio em Box Layout. E criou um template. Atividade. Aqui. Criou um template. WBS, name, contact, outside code 10. Eu acho que nós pedimos outras coisas. Tinha tipo, type. Tinha. Tá aqui. WBS, name, type, contact, duration e ordem. Tá? Esse o gear exercício faz na meia nois. Então... Então... Feito o autônico desse aqui. Faltou o duration aqui. Vou dar aqui o duration. O que eu vou fazer agora? Voltando no layout. Eu vou pedir para esconder tudo. Ficando assim, eu posso ver a sua rede. Que é isso aqui. Fim da construção. Fim da construção não possui predecessor. Deixa eu mostrar a todo mundo. Fim da construção possui vários exercícios. Por que então que não está aparecendo? Vamos ver. Layout. Estranho. Não tem filtro. Acontece muito de você estar num modo e o que você fazer isso aparecer, não aparecer aqui no diagrama de rede. Não é o caso aqui, por exemplo. Então, sempre que você vai passar por diagrama de rede, é para você selecionar e pedir para mostrar tudo. Mostrar tudo. Mas não é o caso. Fim da construção. Ah, é fim da construção. Fim da construção não possui predecessor. Por que fim da construção não possui predecessor? Montagem, teste de guinagem. Vou pegar... Onde que começa a construção? Início da construção. Construção e montagem. Então eu tenho terreno, edificação, cais. Deve ser com cais. Vou colocar aqui, montagem e teste de guinagem, 4,4. Não, é 4,2. Pronto. Agora... Aqui, está fechado. Vinte e oito. Fim da construção das edificações. Ah, esse possui montes. Aqui. Duplo clique, predecessor, tem um monte mesmo. Aqui é o termo do projeto. É, aqui é o início do projeto. É, talvez se eu fizer assim, não, ainda não aparece. Bom, isso aqui é um detalhe. Nós temos um mod, um mod que você criou, que é esse aqui. Aqui, layout, vou tirar isso. Você fez uma formatação de cor, que foi um pouco estranha. Mas nesse modo, se eu não me engano, você devia ter um grupo. Um grupo separado primeiro por org. E aqui no layout, isso aqui é assim. Aí você vê o seu diagrama de rede separado por nível org. Engraçado, aqui está com todas as setas certas. Bem, essa foi a verificação do seu exercício E3. Vou pedir que você anote o número 62. E a gente fica por aqui. E aí